Boa noite senhoras e senhores! Quero palmas! O que é isso? Não sei nem se é um teatro mesmo. Eu vou rir muito! É brincadeira? Vou ter que limpar depois. O que em Diamantina você beija? Em Diamantina você pode ser a pessoa mais feia do mundo. Você pode ser a pessoa mais feia do universo. Em Diamantina você pode ser ele, que você vai pegar alguém. Então o que acontece? Quando eu chamar o próximo humorista da noite, os homens vão gritar como se fosse a Angelina Jolie subindo aqui. E as mulheres vão gritar loucamente, tacar calcinha, como se tivesse acabado de ganhar um cartão de crédito sem limite. Por mais certo que o homem esteja com a mulher, ele tá errado. Todo dia minha noiva começou a discutir comigo. Falei, não sei, não vou discutir, eu sei, eu tô errado. Tô errado, eu sempre tive errado, eu sempre vou estar errado, sempre vai ser assim. Ela fala, Bruno, também não é assim, né? Falei, tá vendo? Tô sempre errado. Um tortinha de banana pra levar pra casa, um sundae, um cobi é coloço, uma master blaster super duppers, a batata grande, mas o refrigerante é light. Quem nunca passou por uma situação semelhante? Todo mundo compra, né? Porque vende caneta ninguém compra, vaziozinho ninguém compra, nada ninguém compra, mas um espetáculo desse assim, que é ótimo, excelente, de muito boa qualidade, acho que todo mundo vai comprar sim. A primeira vez é estranho, mas a partir da segunda você se apaixona. Muito bom, recomendo pra todo mundo poder ver. Muito legal esse end-up, eu acho que é uma experiência que todo mundo deve presenciar. Superou as expectativas.